Até o dia 21 de dezembro, você ainda pode adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios. Ainda tem mais da metade das 35 mil cartas recebidas. Elas podem ser pegas nas várias agências dos Correios em todo o estado. A casa do Papai Noel na agência central dos Correios está assim, repleta de cartinhas por todos os lados. Em cada uma delas, o carinho das crianças carentes que dedicaram um pouquinho de tempo para colocar no papel o que desejam ganhar na noite de Natal. E os pedidos são variados. Olha só a cartinha do Gerson, de 11 anos. Ele desenhou uma câmera fotográfica e diz que gostaria de ganhar o objeto para guardar os momentos bons da vida. Já Rafael, de 6 anos, deixou a cartinha dela bem colorida. Na mensagem, a garotinha diz que gosta muito de estudar e brincar. Ela pede uma boneca e um estojo de pintura. Assim como Rafael e Gerson, milhares de crianças atendidas em creches, escolas públicas e instituições sociais depositam nas cartas a esperança de serem ajudadas no Natal. Todos os anos, Mirella vai com a filha à agência dos Correios para participar dessa corrente de solidariedade. Desta vez, a dentista não conteve a emoção e adotou mais de uma cartinha. A gente escolheu 10 cartinhas e eu acho que a gente vai fazer 10 crianças felizes agora nesse Natal. O mais importante nessa campanha é o fato realmente da gente tocar o coração das pessoas. Porque o principal objetivo é estimular a solidariedade entre as pessoas e estimular nas crianças o hábito da escrita. No mês passado, esta designer de moda escolheu duas cartinhas e hoje veio fazer a entrega dos presentes. Me chamou a atenção uma criança que pediu uma roupa para passar Natal e o outro pediu uma roupa e um sapato. Aí eu escolhi essas duas e a outra foi um sapato, só que quem ficou com ela foi minha amiga, ela que adotou a cartinha. Entre os itens mais desejados estão os brinquedos, como bolas, carrinhos, bicicletas e até maquiagem. E quem quiser adotar uma das cartinhas e fazer uma criança feliz na noite de Natal, ainda dá tempo. O critério que a gente decidiu foi as cartinhas que a gente se emocionou, quando a gente ia lendo e via que as crianças estavam pedindo aquilo de coração. E a gente tem essa oportunidade para fazer isso pelo próximo, no mundo que a gente está hoje, fazer isso pelo próximo é muito bom. Eu acredito que esse ano a gente vai arrebentar, porque o pernambucano abraçou essa campanha com todo carinho e tem dado um retorno satisfatório. Nós já tivemos várias adoções, temos hoje quase 17 mil cartinhas já adotadas. Até o dia 14 ainda recebemos cartinhas. Até o dia 21 podem adotar as cartinhas. Então venham para o Correio, nós temos vários pontos de adoções. Hoje nós temos quase 30 pontos de adoções, tanto na capital como no interior. Então dá tempo, não tem desculpa. Vamos fazer uma criança feliz.